Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu até pensei bastante se eu fazia ou não fazer esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui pode ser usado contra os iniciantes. Fica comigo até o final que você vai entender. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui como é fácil desenvolver uma estratégia milagrosa em poucos minutos. Isso é chamado de overfitting. Eu vou mostrar para você no MetaTrader como fazer uma otimização e em poucos minutos achar uma estratégia perfeita. E comercializar essa estratégia aí é o que os picaretas fazem. Ou seja, eles fazem uma otimização, fazem uma estratégia qualquer ali e vendem para você como sendo o santo grau. Então é um pouco perigoso eu mostrar esse vídeo aqui, mas chegou a hora pessoal de eu mostrar para você como é que esses pilantras agem. Beleza? Vamos nessa! Então pessoal, estou aqui com o MetaTrader aberto e nós iremos usar o Move Average, que é um robô de médias móveis que já vem padrão no MetaTrader. Iremos usar o EURUSD entre 2015 e 2016, com M15 spread de 4. Ok, olha só. Iremos começar a nossa conta com 1.000 dólares, certo? Aqui as configurações padrão. E vamos ver, vamos dar uma inicial. somente com o gráfico, sem o modo visual, para vocês verem o relatório. Ok? Veja bem, olha só. Terminou o resultado aqui e foi o resultado de rebaixamento, 99%, ou seja, super ruim, certo? Agora olha qual é que vem a manha, agora que vem o pulo do gato dos pilantras. Olha só, vou clicar aqui em propriedades e você pode ver que temos aqui uma caixinha para fazer seleções, está vendo? Aqui no MetaTrader. E você pode ver que tem aqui vários números, está vendo? Ou seja, esse valor aqui é o que o robô fez ali no backtest. Só que você pode ver que temos aqui outros campos. E vou mostrar para vocês agora o que é esses campos aqui. Quando você faz uma otimização, ou seja, aqui você altera os valores, né? Por exemplo, você quer arriscar 0.2 no lote, daí você faz o teste para ver o que acontece, né? Ok. Em vez de você ficar fazendo uma vez por uma vez, porque são milhares de combinações, você pode fazer aqui no MetaTrader o seguinte, olha. Qual que é o início, né? Por exemplo, vamos pegar esse The Crazy Factor. Vamos pegar aqui o início, vamos começar com 1. Veja que ele está configurado para 3, certo? Só que eu quero testar com 1 e eu quero testar que ele, passo a passo, que ele vai indo em 0.1 em diante. Ou seja, ele vai testar com 1, com 1.1, 1.2, 1.3 e eu quero que ele para em 6. Ou seja, em vez de eu vir aqui e fazer uma vez, duas vezes, três vezes isso aqui, ele faz tudo automático e muito rápido. Só que agora se eu seleciono duas ou três caixinhas, aí o negócio começa a ficar exponencial, porque são milhares de combinações que você pode fazer. Por exemplo, 12, você pode ir em 12, passo 1 a 1 até 30. Ou seja, se você selecionar essas duas caixinhas, nós já teremos aqui várias e várias combinações. Agora multiplica isso no robô, onde você pode ter bilhões e bilhões de combinações. Mas por fim, vamos fazer só essas três aqui. Já vai dar bastante números. Então, ok, né? E agora vem aqui, onde você tem essa opção aqui, otimização. Ou seja, agora você pode clicar nessa caixinha, porque você selecionou aqui, e você clica em iniciar. E agora você vai ver aqui, resultados otimizados. Ele vai começar a gerar os relatórios de somente operações com lucro nos backtest. Olha só, apenas aquilo lá já me deu 14.535 combinações. Dessas 14.000, olha só, ele levaria mais vezes uns 5 minutos aqui. Ok, é um robôzinho bem simples e tal. Dependendo do robô, pode levar dias e horas e tudo mais. Ok, aqui podemos selecionar por lucro. Já achou combinações com muito lucro, com o drawdown um pouco baixo, está vendo? Ou seja, vamos pegar aqui um menor drawdown. Bom, o menor drawdown até agora, 26%. Não, não estou satisfeito ainda. Vou esperar mais um pouquinho. Veja que dentro de uns 3 minutos ele já termina esse backtest, está vendo? Vamos ver se ele achou algum resultado melhor. Opa, aí, achou um de 20% drawdown com lucro muito bom, gostei. Ok, vou parar por aí mesmo. Veja bem, em poucos minutos aqui, ele achou dois resultados aqui excelentes, está vendo? Praticamente com a mesma coisa, faltou de lucro, ok. Beleza, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito, configurar parâmetro de entrada. Lembre-se que quando a gente gerou aquele relatório lá, tivemos uma quebra naquele ano. Só que agora a gente achou um resultado muito bom em poucos minutos aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em configurar parâmetro de entrada. A hora que eu cliquei ali, ele já selecionou aqueles parâmetros. Então, eu vou dar um iniciar e vai ser aquele resultado ali, certo? Com um drawdown de 20% e tal. Foi essa curva aqui gerada, certo? Como você pode ver, tivemos agora aqui um drawdown de 20% e um lucro de 180%. Opa, muito bom, né? 180%, lembrando que eu podia ter otimizado ainda mais. Ou seja, esse aqui foi um resultado muito rápido. Ok, você pode ver que foi otimizado esse ano aqui. O que significa isso aqui? É overfitting. Como eu tenho muitos poucos dados, é óbvio que eu iria encontrar alguns parâmetros no que já aconteceu. Aí a pessoa pode vender isso aqui para você, certo? Como um resultado muito bom, que depois eu vou ensinar como é que faz. E olha só que legal, eu posso pegar ali, agora, de 2016 até 2017. Ou seja, eu comprei esse robô que o cara me mostrou o backtest de um ano milagroso. Vamos ver o que acontece com a mesma configuração um ano depois. Vou dar o iniciar e vamos ver. Tcharam! Olha só, pessoal. Quebrou. O mesmo parâmetro de antes quebrou. Olha só se eu pegar aqui, vamos pegar ali 2015, que ele vai passar por 2015 até 2016, muito bom. E 2017 vai quebrar, quer ver? Vamos aguardar. Olha só, isso aqui, pessoal, se chama overfitting. Isso aqui é overfitting, porque eu otimizei o que já aconteceu, eu otimizei o passado. Ou seja, tudo esse resultado aqui foi uma otimização que eu fiz ali em poucos minutos e eu encontrei esses resultados. Mas olha só o que acontece depois, o futuro, usando a mesma estratégia. É isso, pessoal, o que acontece com a maioria dos robôs, porque eles estão em overfitting. Agora, olha só o pulo do gato que eu quero mostrar para vocês. Agora, pessoal, vai vir algo surpreendente. Olha só, vou pegar aquela configuração que eu otimizei, que em poucos minutos eu achei, que foi de 2015, opa, aqui está errado, até 2016, certo? Eu vou até botar iniciar aqui, que foi a otimização que eu fiz, que foi aquele gráfico perfeito, com o download de 20%. Como você pode ver aí, agora olha só que legal, eu vou pegar esse resultado e vou fazer o seguinte, eu vou salvar como relatório aqui na área de trabalho, ó, eu vou clicar em salvar, ah tá, beleza, acesso rápido, ok, salvei, olha só pessoal, eu salvei na área de trabalho, todo aquele relatório, está vendo, salvei aqui, certo? Aqui está todas as operações feitas e tudo mais, né? Ok, olha só pessoal, agora a mágica, eu vou abrir aqui o MyFxBook, vou clicar aqui em setting, systems, estratégias, meu, eu não devia estar ensinando isso aí, cara, vai ter muito pilantra safado aí que vai usar isso para vender robô milagroso aí, mas ok, olha só pessoal, adicionar estratégias, vou procurar aquela estratégia ali, certo? Que eu salvei na área de trabalho, vou salvar como nome robô milagroso, vou escolher aqui a corretora, posso escolher tudo, IC Markets, ok, deixar público, posso deixar público ou privado, deixar público, né? Aqui não precisa, e aqui eu posso botar uma descrição, esse robô irá fazer você ganhar muito dinheiro, apenas, olha só pessoal, está muito legal esse vídeo aqui, eu vou adicionar, está em processamento, vamos clicar aqui no robô milagroso, olha só que coisa mais linda pessoal, olha que coisa mais linda, isso que eu otimizei um pouquinho, poderia otimizar muito mais pessoal, histórico das operações, olha que gráfico lindo, então pessoal, eu quero mostrar para vocês, que tudo isso aqui se chama, overfitting, pessoal, nós temos um grupo do Telegram, eu vou até deixar aqui na descrição, o nosso grupo do Telegram, se você não está participando ainda, eu convido você a participar do nosso grupo, o link sempre estará na descrição, porque lá no nosso grupo, a gente comenta bastante coisas, ou seja, lá você pode perguntar para nós, tem eu, tem os outros que estão participando lá do Telegram, que as pessoas são muito inteligentes, e a gente discute bastante sobre isso, então se você está na dúvida, bom, robô, x, será que é bom, será que não é, entre no nosso grupo de Telegram, lá a gente tem uma conversa direta com você, todo mundo se ajuda, então pessoal, não caia nas pilantragens aí, esse canal aqui, que eu tenho, aqui o trade, é levado a sério pessoal, então espero que você tenha gostado desse vídeo aí, se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, para acompanhar os próximos vídeos, valeu pessoal, até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto